GTP, o que é isso? Gerenciador do tempo de provas. Quantos minutos eu irei demorar na prova de natureza? Quantos minutos em matemática? Quantos minutos no cartão resposta? E chegar no momento e respeitar isso. Porque não adianta montar uma estratégia hoje e chegar amanhã antes e respeitar tudo. Portanto, não enrole nas questões. Inclusive, é uma média de 3 minutos por questão, Luciano. É pouquíssimo tempo. E até a próxima.